Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal Quando Que Não e hoje estamos trazendo aqui mais um vídeo, mais um app que está pagando então não saia do vídeo, fique até o final do vídeo para você aprender o passo a passo, vamos nessa Olá, me chamo Gleice, sou o dono desse canal aqui, desse mesmo se você não é inscrito, já se inscreva, deixa aquele joinha e ative o sininho para mais vídeos como esse estar chegando para você e você vir aprender então vamos lá, gente, esse app é muito simples, muito fácil de usar porém você tem que ter paciência, é o que eu falo sempre, esses aplicativos que realmente pagam eu estou testando muito, mas assim, quando a gente encontra um que realmente, realmente paga eles dão trabalho, você tem que ter paciência, você tem que ficar jogando e tal, tal, tal então fica aí no passo a passo e vamos para o vídeo, vou ensinar para vocês tudo certinho, não tem erro, como é fácil, vou estar deixando o link aí na descrição e no comentário fixado, beleza? Vamos nessa Pessoal, então é isso, vamos lá, estou aqui já, vou entrar no app o nome do aplicativo é esse aqui, Pup Online, beleza? Ele está deixando aí no link e no comentário fixado vamos lá, ele está abrindo aqui, deixa eu abaixar o volume, que senão ficou surda então é isso, gente, aqui como sempre tem os aplicativos que você vai, se você convidar você ganha, esse aqui você ganha 25 centavos cada amigo que você ganhar, certo? Cada amigo que você convidar, você mandou o link, você vai ganhar e ele entrar, né, no app e tal não tem erro, ele baixou, não tem que se cadastrar, tal, só entrar pelo seu link lá no joguinho e você vai ganhar 25 centavos, beleza? Vou fechar aqui, esses aqui é uns prêmios que eu também vou explicar ali na frente, escolho seu presente, não vou escolher agora vou explicar para vocês passo a passo primeiro, para depois a gente chegar nessa parte o joguinho é basicamente simples, é bem facinho, eu já estou no nível 46, vamos lá diamantes eu estou com esses aqui, então é o seguinte, vamos entrar no diamante para vocês verem o que que tem, vou tirar aqui minha fotinha, colocar aqui no canto ó, é, eu tenho 846.68 diamante, que no caso é, vai para 8 reais e 46 centavos vocês estão vendo que aqui a gente pode sacar a partir de 250, 500 reais ou 1k, que eu seja mil, mil reais beleza, mas só aqui tem o seguinte, você tem que juntar, e eu vou falar, não é fácil lembra lá no começo que eu falei que é difícil porque você tem que ter muita, mas muita, muita paciência, então é isso, o seguinte é, você ter paciência para juntar diamante, beleza? essa é a primeira forma que você pode ganhar, está ganhando, faturando nesse jogo, beleza? voltando aqui, esse é o nível 46, tem essa parte aqui de baixo, e essa caixinha aqui, agora que é interessante, essa caixinha aqui está pulando aqui de 50, tem escrito nela 50 reais eu consegui sacar uma vez esses 50 reais, por quê? porque você tem que esperar os 7 dias para ir juntando, eu vou explicar para vocês agora vocês vão clicar, clicando, olha o que vai acontecer, eu já estou dessa semana com 38.6, ou seja, 38 reais e 60 centavos, beleza, o primeiro dia eu já peguei, ele foi acumulado aqui, o segundo dia eu também já peguei, foi acumulado o terceiro, o quarto, que eu acho que foi hoje, aí tem um quinto, que eu só posso pegar amanhã, né? o quinto, esse aqui eu tenho que assistir sem anúncio, né? igual eu falei para vocês, ok? aí você tem que completar os sem anúncio, aqui eu completei 70 e tal, e aqui, deixa eu ver se foi no 4 dia, é dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, isso! no dia 5 aqui, eu tenho que completar 100 anúncios, e não se esqueça, todos esses aplicativos, todos esses aplicativos que paga, você tem que assistir a anúncio, tá bom? porque senão você não vai ganhar, então tipo assim, vou te mostrar no joguinho como que é, ele é bem chatinho, bem chatinho, a gente ganha, mas só que ele é chato demais com esse negócio de anúncio, então beleza, 6, 7, ok, então vamos lá, aqui é só isso, quando completar, você vai apertar retirada, eu já coloquei a minha conta, eles pagam no PagBank, é, então você já, assim que você entra no app, ele já pede para você colocar seu e-mail, o que é cadastrado lá no PagBank, se você não tem, aí você vai ter que fazer uma continha, tá bom? então tá, fechando aqui, a gente vai começar o jogo, o jogo é muito simples, gente, você sabe, é bem, 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 bem bosta, mas olha que é fácil, você vai subir aqui e tal, mesmo assim, às vezes você, tipo, embanana tudo, agora vai aparecer próximo, você vai girar, mas olha que antes vai ter o anúncio, como de costume, aí vai girar depois do anúncio, aí beleza, olha só como é interessante, vamos ver, caiu no dinheiro, beleza, toda hora que você estiver jogando, se caiu no dinheiro ou diamante, quando caiu no dinheiro, já vai automaticamente, gente, assim, se for uma pessoa que não tem nada para fazer e tal, ficar nesse jogo e um centavo, é igual o outro jogo aqui que eu coloquei, retirada, tá aqui, ó, o PagSeguro, que é o PagMank, você vai apertar retirada, já vai cair lá, daqui a pouco eu mostro para vocês, então assim, ó, retirada, realizada, aguarde o pagamento, é, parabéns, aí de novo, aí a gente começa tudo de novo, vai lá, faz os quadradinhos, aqui, ó, errei, aí você já, você já pensa, viu, é tipo, você pensa assim, que é fácil, mas só que às vezes não é, ó, vamos começar para cá, tal, não é também, então vamos lá, vamos ver, ah, aqui, acho que eu sei agora, é aqui, 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 não também, ah, então calma, calma, ela está aqui, então a gente vai aqui, vai aqui, vai aqui e foi, beleza, agora vai ser de novo, girar, vai ter um anúncio, belezinha, ele vai girar de novo, vamos ver se vai ser diamante ou dinheiro, toda vez que for dinheiro, gente, vai ser um centavo, e agora, aí, 0.2 de diamante, coletar, ok, aí você vai apertar próximo, e é o que eu falei, o diamante, ó lá, eu tava com 846.60 alguma coisa, aí agora, eu aumentou 88 centavos, esse diamante é o que eu falei para vocês, que vai vir para cá e vai, é, tipo, virar dinheiro, né, eu esqueci a palavra, mas é virar dinheiro, então, beleza, voltando, aí você vai, continua o joguinho, gente, o joguinho é basicamente isso, não tem nada de, nada de difícil, nada, 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 girar, toda vez que você for girar, você vai assistir anúncio, então é isso, vai lá, de novo na roleta, vamos ver agora se vai ser dinheiro ou diamante, então, beleza, explicando para vocês, de um em um centavo, um em um centavo, a idade de você fazer, lembra aquele outro vídeo, se você não viu, tem um outro vídeo, eu vou estar deixando aqui na descrição também, que de um em um centavo, quando chega no 80, esse aqui é desde o começo, no fim, um em um centavo, um em um centavo, se você ter paciência, você completa uns 10 reais no digital e toda hora vai diretamente para sua conta, beleza, e os diamantes é isso, então, ok, você vai sacar nessa caixinha de 50 reais, que é o da semana, você vai ter que esperar os 7 dias, mas você tem que ir jogando, porque aqui embaixo você vê que conta os anúncios, então, o primeiro dia tem 15 anúncios, o segundo 30, o terceiro 50, e assim você vai assistindo, 70, e eu já estou quase completando os 100, certo, falta mais o que, 3 dias para me pegar 50 de novo, né, e agora eu vou mostrar para vocês como que vai diretamente, esse que você vai pegando de um em um centavo, vai diretamente para a sua conta, e deixa eu te explicar, toda app que quando você já começa e já cai na sua conta, pode ser um centavo, já é certeza que você vai pegar depois, eu só acreditei quando eu consegui sacar esse de 50 reais aqui, que é o que está nessa caixinha, beleza, vamos ver aí se vai vir diamante ou dinheiro, talvez venha diamante, vai vir diamante de novo, a gente vai ter que jogar de novo, olha aí, 0.40, aí vocês vão ver que aumentou lá, foi para 847, vamos tentar aqui de novo, que eu acho que agora a próxima vai vir dinheiro para me mostrar para vocês como esse dinheiro vai rapidinho para a conta, vamos ver se vai vir dinheiro ou diamante, nós estamos doidos querendo vir dinheiro, vai vir diamante, vai vir diamante de novo, clique no baú do tesouro, tem esse detalhe também, gente, o baú, ganhamos diamante, 5.28 diamante, vamos, ah, e tem um detalhe, esse diamantezinho que está aí na tela, você pode clicar que você vai ganhar mais algum diamante, ó, dessa vez também foi fácil, vamos ver se agora vem dinheiro, porque eu tenho que mostrar para vocês a prova do pagamento, que vai direto, vamos, 5.28, vamos aqui ver, gente, eu estou aqui na luta, está vindo dinheiro para vocês verem, tem hora que tem só diamante e o bom também, né, porque aí vai subindo lá em cima para você, para chegar mais rápido e tal, lá os diamantes, 250, quem não quer, né, vamos lá, assim, ó, para vir assim, assim, está vindo dinheiro, veio dinheiro, 1 centavos e vamos lá, agora, retirada, beleza, total 14, né, aqui, aí tem outras formas de você ganhar pontos, né, pontos aqui no jogo também, é, esse aqui é você, o, é, como que é, chat, chat, né, mate, você vai estar lá e assistir vídeos lá, então, que são outras formas de você ganhar também, de você estar ganhando aí, beleza? Então, beleza, eu vou mostrar para vocês agora lá, como, né, igual eu falei, é do PagBank, aqui, então, agora a gente vai lá, tá bom? Gente, aqui está 1,16, tá bom? Todos que eu vou ganhando, todos centavinhos, 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 vai vindo para cá, certo? Então, não tem erro, se você, né, se você não tem a conta, PagBank é bem facinho de fazer, se você estiver com alguma dúvida, vocês me falam aqui nos comentários, que eu vou trazer outro vídeo, é, explicando como que é que faz, que é bem simples, e aí você faz, e todos esses 1,1 centavo, é igual eu falei, tem que ter paciência, entendeu? Mas é isso, espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado, e qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, beleza? E eu acho que é só isso mesmo, vou estar deixando aqui nos comentários e na descrição, beleza? O link para vocês entrarem no jogo, e falou, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.